Ok, meus amigos, voltamos ao nosso Almoçando com a notícia de hoje. Excepcionalmente, que coisa boa, aqui no nosso Filé do Zezé. Ô, meu amigo Escavuzi, Ricardo Escavuzi, vem cá, por favor. Vem cá. Ah, quem tá ali também, olha quem tá ali também, ó. Meu grande Rosiel, vem cá, Rosiel, venham cá os dois, venham cá os dois, por favor. Ora, que estão recebendo pela primeira vez a Rede Feminina de Câncer não almoçando com a notícia. Brinque. Parabéns, Geraldo, mas você sempre um guerreiro trazendo pessoas novas pra cá, pra casa, pra brilhantar ainda mais a nossa casa, né? Mas eu quero que você diga quais são as grandes novidades dessa casa. As grandes novidades são essas mulheres maravilhosas prestigiando a casa, né? Sim, agora vamos ver, me diga uma coisa, Rezé. Voltou o rodízio de pizza. Voltou o rodízio de pizza. Primeiro lugar é parabenizar essa linda mulher, como o meu sócio meio bem falou aí. Parabéns, vocês estão no lugar certo. Volte mais vezes, tá certo? E o rodízio de pizza voltou, e voltou 17,90. Isso é uma promoção, a gente tá aproveitando agora o Dia das Mães, tá certo? 17,90. E outra coisa, é uma dica pra o empresário, pra o advogado, pra o engenheiro, pra aquele, enfim... Profissional liberal de um modo geral. Profissional liberal de um modo geral, que a gente agora tá com as promoções de prato executivo agora. 17,90. O mesmo preço do rodízio da pizza? O mesmo preço do rodízio da pizza, é. É que pra você não ter desculpa de não ter o que comer. É que você escolhe o que quer ver. De pizza a filé. É, mas eu queria também aproveitar pra dizer uma coisa e pedir a você que fale, é que vocês começam a se preparar também pra fazer festas fora. Exatamente. Nós já estamos fazendo casamentos e eventos aqui num restaurante, tá certo? E estamos nos preparando pra fazer, já estamos prontos pra fazer também eventos fora. Agora são eventos numa qualidade que o filé do Zezé se propõe a fazer, entendeu? Não é uma coisa do dia a dia, é uma coisa mais elaborada, até porque nós só trabalhamos... Mais elitizada. Mais elitizada, sim. O cliente do Zezé é. Aliás, diga-se de passagem, né? É, Rosião. Eu nunca vi você e agora o nosso querido... Fazer também nada que não fosse elitizado, que não fosse bom. É, a gente tem que oferecer o melhor para o nosso cliente, né? Eu queria dizer a vocês que, pela primeira vez, a nossa querida Isabel Piero está de férias por três meses. Pela primeira vez, eu disse, vamos fazer o Albuçando com a Notícia lá no Zezé. Está espetacular. Eu acho que todo mundo aqui gostou, eu acho que o telespectador vai adorar e vocês também, porque vão estar presentes em outro programa que vocês não estão, não é o seu tal, o de vocês, mas vocês não estão presentes, que é o Albuçando com a Notícia no sábado e domingo. Geraldi, você frisou uma pessoa que é muito amável. A Isabel Piero é uma mãe, inclusive, convide ela para o Albuçando com a Notícia. Mas com certeza! Nove anos de parceria com ela. Ela é uma boa pessoa, eu amo ela. Ela é uma pessoa muito profissional, uma pessoa muito do bem, muito adorável no meio da gastronomia. Olha, obrigado a vocês e sucesso, sucesso, cada vez mais crescente com esse meu querido, olha como eu digo, com prazer, meu querido Filé do Zezé. Obrigado, Geraldo, obrigado. E estou vendo que você já entrou no clima, né? A camisa rosa... Por sugestão sua! Obrigado, gente. Obrigado, obrigado. Obrigado. Ok, vamos voltar então, gente, ao nosso Albuçando com a Notícia no terceiro bloco. E a nutricionista estava com o microfone na mão, a gente pega. Pega, 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 pega. Minha querida... Rosa Maria. Rosa Maria. É. Rosa Maria Bendoc. Bendoc. Eita, pau! Rapaz, a responsabilidade de elaborar os lanches, de elaborar essa coisa, para pessoas que são pessoas que estão portadoras de uma doença tão séria e tão grave, me conta sobre isso. É verdade, é. A nutricionista passa para a cozinha, que fica na casa de apoio, né? Essas cozinheiras que é cedida pela Santa Casa, que faz toda manhã o lanche, e à tarde também é o mesmo lanche, né? Que é o munguzá, que é bem gostoso, caldinho de legumes, aí vai o café, o chá e o suco. Aí também vai além os biscoitos, salgados e doces, o pãozinho de queijo, arroz doce, e o bolo, que é sagrado, né? Que todos pedem, né? É unânime, todos pedem. O bolo de quem? O bolo pode ser um bolo comum mesmo, de laranja. Se a gente dá banana. De banana, a gente aproveita a banana, já bota uma bananinha dentro do bolo. É unânime, né? Todos gostam de bolo. Mas, veja bem, quando você fala sobre esse assunto, a gente sabe que, obviamente, esses lanches têm que ser lanches sadios. Sadios, é. Para pessoas que precisam de lanches sadios. Isso me leva à doação. Certo, exatamente. Aí eu pergunto a você, o que mais vocês precisam de doação em termos de alimentos? É, em relação ao lanche, é. Falta descartável. Não, não, alimentos. Alimentos, alimentos. É, a farinha de trigo, que é para fazer o bolo. Farinha de trigo. É, todos os componentes que levam a fazer o bolo. A manteiga ou a margarina? A manteiga, a manteiga, a manteiga, o açúcar é importante. O açúcar, leite, ovos. O adoçante, para a gente colocar nos sucos, no café e no chá, entendeu? A gente, no Samis, a gente dá um papelzinho dizendo os itens que pode comprar. Aí a pessoa quando entra no Samis, aí já entra com um papelzinho sabendo que pode comprar um daqueles itens. Como é que funciona, por exemplo, a Mesa Brasil, em relação a vocês? A Mesa Brasil, ela... Parece que é um trabalho bonito, não é? É, é. Cada 15 dias, né? Fala aí. Essa parte... Pega microfone. Para falar, tem que pegar microfone. A casa é porque nós somos cadastradas, porque tem que se cadastrar lá. Então, a casa 15 dias, é a terça agora ou é a quarta? Ou na terça ou na quarta, não sei. O que tiver lá, o motorista da nossa van vai lá buscar todas as doações. Então, é legumes, às vezes vem açúcar, às vezes vem arroz, banana, frutas de uma maneira geral. Então, é maravilhoso. Aí, a gente faz a polpa, quando vem demais, a gente faz a polpa. Faz a polpa, é. E, às vezes, até vem também. Não falta, né, gente? Não falta. Salada de frutas, salada de frutas para dar para os pacientes. O Geraldo, eu também gostaria que você fizesse aí um apelo para as pessoas que têm padaria, para que dêem os pães, uma vez por dia, vamos dizer, padaria tal, segunda-feira, terça-feira, outra padaria. Então, aí a gente teria o pão onde a gente compra esses pães. Os pães vocês não são tendo? Não, não. A gente dá, vamos supor, a gente dá 400 sanduíches por dia. Certo. Esses sanduíches por dia são ou dados por alguma voluntária ou comprados pela rede. Ok. Certo? Então, assim, eu acho que a gente conseguiria se fizesse um apelo com as padarias. Sem dúvida alguma. Para que cada padaria, uma vez na semana, doasse o pão daquele, nós está querendo. Se a gente tiver 600 pães, vão ser 600 sanduíches. A gente só não dá mais porque a gente não tem. Ô gente, pelo amor de Deus, estou falando agora com vocês que têm padarias. Vamos ajudar a rede feminina do câncer? Você sabe para quem vai o pão que você doar? Sabe para quem vai? Vai para o portador de câncer, que está na casa de apoio, que não tem dinheiro, que veio do interior, que não tem como se sustentar. E graças à rede e à casa de apoio da rede, está conseguindo chegar lá. Mas precisa comer. Elas fazem sanduíches. O pão que você... Olha, gente, olha o que ela falou. Uma padaria por dia. São 600 pães. Se desse 400, o que chegar para a gente... Ok, isso não é nada para vocês, para padeiros, para padarias, isso não é nada. Se eu estiver dizendo besteira, me esburra, não tem problema. Mas aí você diminui para 200, agora sim, diminui para 400, aumenta para 400. Tem problema, eu não tenho padaria, eu não sei. Mas o que você puder doar, pelo amor de Deus, como é que se comunica com vocês? Pode ser. O telefone 2128-2081. Olha que telefone fácil. 2128... Cadê o meu amigo? Bote isso lá. 2128... 32128... 3, 2, 2, 2, 1, 2081... Cadê? Mudou o telefone? Mudou a minha cabeça agora. Então vamos lá. 3, 2, 2, 1, 2081... É porque tinha dois telefones. Tá, tudo bem, é um só que vale. Não, mas não vale. Não, o pessoal não guarda, não. 3, 2, 2, 1, 2081... 3, 2, 2, 1, 2081... Isso é importante. Padarias deste meu Brasil. Tem padarias maravilhosas. Olha, eu tenho uma raiva de minha padaria, minha mulher adora ir na padaria. Eu fico do lado de fora esperando, olha, um tempão, sinal de que tá vendendo muito. Então, por favor, ajuda. O Caboes, você que recebe propaganda de graça aqui do Palato, pão pra rede feminina de câncer, por favor. Olha, essa padaria que tem aqui na Deputada Zelagem, eu não me lembro o nome dela, panaderia, não é? É, panaderia. Que ganhou até o prêmio, não é? Olha, eu faço propaganda de graça pra você, mas dá o pão pras meninas. Pelo amor de Deus, o que mais tem? Quer ver, além de alimentação, quer ver uma coisa que a gente precisa muito, material de impressão. Material de impressão? Porque a gente só pode fazer campanha de educação preventiva se a gente tiver folder informativo. E isso é muito caro e a rede gasta muito dinheiro com material informativo. Mais uma coisa, né? Eu vou dizer uma besteira que eu posso levar um puxão de orelha, viu? Eu posso levar um puxão de orelha. Mas não vou levar não, porque o governador não vai deixar eu levar um puxão de orelha. Eu tô falando da Cepal. Eu tô falando da gráfica do governo. A gráfica é do governo que tem tudo. É espetacular a Cepal. Fez a revista do Tribunal de Contas agora. E que pode fazer uns folders pra vocês de vez em quando. Por que não? Marcos Quimia. Tô levantando a tua bola. Bota lá em cima. Agora, faz uns foldersinho pra menina da rede feminina de trânsito. Por favor. Tá? Procura ele, meu nome. Vou procurar. Marcos Quimia. Vamos procurar. Tô falando de você, meu querido. Porque você é bom. Você tá fazendo a gráfica Graciliano Ramos. Que é a nossa antiga Cepal. Hoje Cepal é só o nome jurídico, né? O nome fantasia é gráfica Graciliano Ramos. E nome dele. Nessa figura que foi Graciliano Ramos. Um pouquinho de foda é besteira. Um pouquinho de foda. Pra elas divulgarem o trabalho delas. Tá bom? Pode procurar aí meu nome. Que eu tenho certeza que ele vai atender. Ótimo. E nome meu só não. E nome do presidente do Tribunal de Contas, Otávio Lessa. Ah, tá bem gostoso. Suja esposa tá aqui com a gente. Pode também. Pode também. Como ela fala, feminina. Quando as pessoas me veem na frente, saem correndo. Porque a gente perde o tempo todo. Tá bem aquela pedona. Pelo amor de Deus. Mas é isso mesmo. A gente tem que pedir, né? Esse programa vai ser o mais pedão do mundo. E olha, eu acho que é como ela tava falando. Descartáveis também. De fraldas. Claro. A coisa. Tudo é bem-vindo. Olha açougue. Açougue. Ó, estão falando sem microfone. O açougue que puder doar carcaça de frango, de carne. Que nós fazemos esses caldos. Que a gente serve lá, distribui pra esses pacientes. Interessante isso. É, então a gente tem as verduras que vêm do Mesa Brasil. Mas aí a gente, com a carne, não é? Seria o... Interessante. Ficaria mais saboroso. Carcaça, né? Carcaça. Essa nossa festa agora também é refrigerante, né? Se puderem ser doados agora pra junho, né? E assim, uma coisa vai puxando a outra. O junho já é outra coisa. Vamos fazer a festa de junho. É, muita coisa. Outra coisa que a gente precisa demais, que a gente doa demais pros pacientes, é material de higiene, escova de dente, pasta dentária e sabonete. Importante. Então assim, não precisa ser sabonete líquido, sabonete, gente. Não, sabonete. É sabonete, pasta e escova. Então a gente precisa demais desse material. São materiais permanentes que a gente... Isso, é constante. Esse foi o maspidão dos meus problemas. É, foi mesmo. Mas vale a pena. Mas vale a pena. A gente tá correndo o risco de você não chamar mais a gente também. Não, ao contrário, ao contrário. Vocês estão correndo o risco de ganhar demais. É, mas vocês estão, pelo amor de Deus, generalmente, do que parque. Tomara, tomara. É, realmente, na verdade, o que a gente colocou aqui nesse programa e quem assistiu viu, é que nós estamos falando de uma causa absolutamente nobre e importante. É uma causa que tem que ser abraçada por todos nós. É uma causa onde o pedido de doação não devia nem ser pedido. Eu acho que as pessoas devem se sensibilizar e dizer, meu Deus, eu não sei o meu dia de amanhã, não sei o que eu posso precisar amanhã. Eu não sei. Eu preciso ajudar o meu próximo em relação a isso. A gente costuma dizer que próximo é o que tá mais próximo. Não é, não. O próximo é o que tá mais longe. É esse que você precisa ajudar. Porque ele não tá pertinho de você. Quando ele tá pertinho de você, você se sensibiliza e bota a mão no bolso ou tira alguma coisa das suas coisas e dá pra pessoa. Aí é fácil. Eu quero ver você utilizar a sua energia e a sua vontade de fazer, de doar no próximo que tá mais distante. Esse é o próximo que tá mais distante. É aquele que você não vê, mas que essas pessoas que estão aqui nessa mesa vêm cotidianamente. As pessoas que trabalham com elas estão lá ajudando na casa de apoio, ajudando na distribuição dos lanches na Santa Casa ou em outros lugares, procurando material pra essas pessoas, procurando conforto pra essas pessoas que não tinham mais esperança e que podem ter esperança. E quando podem ter esperança. Eu, sinceramente, eu me comovo muito com essas coisas e... Eu acho que nós fizemos um programa que vai mexer com você. Maria Helena Russo Lessa, o que você diz pros nossos telespectadores nesse final de programa? Não, eu... Foi boa a oportunidade que você deu, porque as pessoas escutam muito falar sobre a rede feminina de combate ao câncer, mas ela não sabe, assim, o alcance da rede, o trabalho que ela faz, a despesa que a rede tem, trabalho todo envolvido, como a Fátima falou, como a Miriam, como a Fátima falou, da Casa de Passagem, na instituição. Então, deu pra conhecer bem, deu pra conhecer também o que nós precisamos, aí pedimos realmente que todas as pessoas fiquem sensibilizadas e ajudem no que puder, que toda ajuda será bem-vinda. E agradecer, porque realmente, se no teu programa, né, a gente não poderia fazer essas colocações, que hoje as pessoas conheciam e agradecem. Então, vocês vão fazer N colocações no programa da TV Cidadão, não vamos esquecer disso, não é? Se Deus quiser. Vamos pensando no nome, hein? Vamos pensando no nome. É, pensar no nome. Certo? Tá certo. Rosa Maria. Que bom receber você aqui. Eu queria agradecer a oportunidade, né, que eu tenho certeza que depois desse programa, tudo vai melhorar muito mais na rede feminina, e pedir às pessoas que quando veem a gente no Samis, pedindo alimentos, que com carinho, atendam a gente com carinho, e tragam pelo menos um alimento pra poder ajudar a gente, né, pra fazer esses alimentos pros pacientes. Toda ajuda é necessária. Toda ajuda, nem que seja um biscoito, mas traga pra gente. Eu queria que vocês repetissem. Outra coisa, quem não guardar o telefone, é muito fácil, todo mundo tem internet hoje, entra na rede feminina de câncer, e consegue o telefone do Samis. Toda ajuda, rede feminina do câncer de Alagoas. De combate ao câncer de Alagoas. De combate ao câncer de Alagoas. Por que acabou, rede feminina de combate ao câncer? Alagoas, o Google, doutor Google, tá aí pra ajudar. É ir lá conhecer a nossa casa de apoio, e quem sabe também ser voluntária, né? Quanto mais gente, melhor. Eu vou conhecer mesmo o mundo lá, que vocês vão fazer um programa lá, na TV Cidadã, não é? É isso mesmo. Coisa boa você ter lindo, viu, Rosa Bambi? Obrigada, o prazer foi meu. Tá bom? Prazer grande. Eliane, Eliane Machado, que é a coordenadora da casa de apoio. Menina, que função importante é essa? Eu me sinto tão feliz na casa de apoio, que quando, assim, às vezes eu tô em casa de Rosa, meu filho faz, durmo na casa de apoio. Me diga uma coisa, quais são os problemas mais sérios que você se defronta na casa de apoio? Além da necessidade de material. São tantos, vai me ajudar aí, Fátima, porque são tantos, vamos ver o que a rede é. Ah, é muita coisa, né? Porque eu digo sempre, a rede é complicado, porque ela trabalha não só com o paciente, ela tem que administrar os pacientes, os funcionários, os voluntários, não é? Então, assim, é uma instituição diferente, realmente, de uma instituição privada. Claro. Mas ela tem habilidade, tem conduzido muito bem aí a casa de apoio. Sua mensagem, Eliane? Minha mensagem é que as mulheres na nossa capital, que quiser fazer parte do Exército Rosa do Bem, né? Compareçam a nossa instituição, conheçam o nosso trabalho e venham trabalhar junto conosco. Isso é muito bom. Miriam Maciel, coordenadora do setor promocional, está na minha área. Zé, eu quero agradecer. O que você quer além do programa que você ganhou na TV Cidadã? Menina, eu adorei, porque você me ajudou a pedir. Eu nem gosto de pedir, né? Olha, eu nem gosto, eu não estou dizendo. Você vai dividir o Pires comigo? Ah, mas eu adorei. Você não sabe, eu tenho certeza que isso vai bombar. A gente já vai ficar. Vamos dar aqui, porque vai ser tanto, tanta, tanta ajuda. Você pode acreditar que vai ser. A gente estava precisando disso, sabia? Obrigada, Miriam. Porque o corre-corre é grande. Então, a gente sempre pedindo as mesmas pessoas. Não é verdade, gente? Fala com ele aqui. A gente sempre pede. E aí você deu essa expansão, aí é para a gente pedir a mais, né? E sempre a gente pedindo a mesma pessoa, a gente fica acanhada. Vamos lá, o menino que dá o refrigerante, que eu até esqueci, eu não poderia até falar agora o nome dele, mas eu estou emocionada. O Helder, da importadora, toda festinha ele dá. Obrigada, Helder. Continue, agora que você... E vamos fazer um grande seu jogo. Pois é, então, eu quero agradecer e a mensagem que eu tenho para dar é que cada vez mais nos ajude, nos ajude, nos ajude. Isso é bom. Maria Helena, Maria Helena Russo Lensa, com toda essa experiência de dar e de se doar. Isso é muito importante. Que mensagem você deixa para esse público? Ah, eu já falei mensagem e agora, então, eu estou nesse grupo, assim, de que todo mundo se dá, se doa, né? Então, é mais um grupo que está congregando e com o mesmo pensamento. Assim, fazer aquela coisa de coração mesmo, né? Que coisa boa. Obrigado por ter vindo. Obrigada a você. Vamos em frente. Como diz o outro, vamos em frente, que atrás vem gente. Tomara que venha gente boa para ajudar a gente. E você foi bom. Não, não? Jane Falcão, que bom receber você de novo, vice-presidente da rede feminina de câncer de Alagoas. Eu só tenho a agradecer tudo que se tinha que falar e eu acho que todas já falaram aqui. Convidar a sociedade para nos ajudar todos esses pedidos. Eu espero que não seja, não fique no ar somente, não é? Que eu tenho certeza que todos vão ser... Coisa boa. É. Vão nos ajudar. E convidar para fazer uma visita à nossa casa de apoio, conhecer o nosso trabalho de perto, que é muito importante, não é? e convidar também para a nossa festa. Acontece que você tem um compromisso comigo muito sério. Quem é mesmo que vai cantar na festa? O Lula Sabiá. Hã? O Lula Sabiá. O Lula Sabiá. Quem é que concordou que vai fazer um bate-papo com o Lula Sabiá? Quem é? Você. Eu? Sabia. Não quero nem saber. Bate-papo pelo menos dez dias ou uma semana antes da festa. Está aceito. Fechado? Está fechadíssimo. Fechadíssimo. Um abraço e obrigado por ter. Muito obrigado também. Minha querida Fátima Canuto, mais uma vez repisando para você que você manda nessa casa e nesse programa. Muito obrigada. Eu cheguei aqui muito emocionada porque tinha acabado de sair da festa do Dia das Mães na Rádio de Quimioterapia na Santa Casa com os pacientes. E estou saindo daqui muito feliz. Feliz pelo programa que a gente vai ganhar do Tribunal de Contas do Estado que eu acho que isso vai ser fundamental para o crescimento da instituição. Agradecer mais uma vez a você que dá essa oportunidade de a gente mostrar e dessa vez mais enfaticamente o que é que a rede feminina faz que muita gente às vezes sabe que existe a rede sabe determinados que além desses setores que estão aqui ainda tem o setor do ateliê que tem o setor do grupo de mama que é um setor são mulheres que foram tiradas a mama mastectomizadas que se encontram uma vez por mês é um grupo de mama e dizer que fico muito feliz é um trabalho árduo é um trabalho mas muito gratificante e mais uma vez a eleição foi há pouco a semana passada nós fomos eleitas eu e Jane como presidente e vice-presidente mas agradecer a toda essa equipe agradecer 135 voluntários da rede se eu não fosse eleito eles seriam uma grande injustiça é por unanimidade candidata única mas você me ajuda mas você me ajuda mas assim agradecer agradecer também ao restaurante do Zezé do Filho do Zezé que essa comida é maravilhosa e agradecer a você sobretudo a gente sabe que são pessoas como você que fazem a diferença obrigado muito obrigado minha amiga obrigado a vocês que estiveram conosco muito obrigado obrigado a vocês em casa que estiveram conosco que tomara tenham acreditado na mensagem delas e que ajudem ajudem muito a rede de combate a rede feminina de combate ao câncer a Lagoas porque elas são merecedoras disso elas querem que menos gente sejam se forem acometidas sejam bem tratadas se não forem acometidas é porque fizeram a prevenção então vamos ajudar quem quer ajudar obrigado 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 mesmo até amanhã se Deus quiser com mais uma reprise desse Almoçando com a Notícia ou com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara de segunda a sexta-feira ele sabe quem é ele ele mandou dizer que quer e quando ele manda dizer que quer os nossos encontros estão marcados até lá gente obrigado obrigado